A comunidade Centreville, localizada em Santo André, no ABC Paulista, comemorou 32 anos de resistência e luta por moradia neste sábado 9 de agosto. João Batista Lemos, fundador da comunidade e da Associação União e Luta dos Moradores do Centreville, relembra o começo da organização e a luta pela resistência e ocupação do bairro. Então foi uma história muito grande, porque muita resistência das mulheres, as mulheres elas demoram para entrar na luta, mas quando entram, entram de forma mais radical, e também de muita organização. Primeiro nós organizamos a comissão dos moradores, a comissão dos moradores tinha muita autoridade, mas para negociar com o BNH, como a Andrea falou, o atual presidente, que tem orgulho que seja ouvido, continua a história, a gente precisava ter algo mais legal, porque a comissão era informal. E nós montamos comissão por quadra aqui, a gente chamava de quadra, comissão por quarteirão. Cada quarteirão, eles reuniam para discutir, e tinha o representante de cada quarteirão na comissão dos moradores. Então era uma organização grande. Quando houvesse uma ameaça de despejo, esse coordenador do quarteirão já sabia o que fazer, porque a gente estava com disposição de resistir mesmo. E a gente dá o recado, se vier com despejo, vai ter resistência. Aí até que eles viram que não ia ter jeito. Então nós fundamos a Associação União e Luta dos Moradores Centro e Vida. O novo presidente da associação, André Lemos, luta para que os moradores que estão há décadas nas moradias tenham suas escrituras em mãos. A associação é ímpar para esse processo. A gente tem uma situação de moradia que ainda não é regularizada juridicamente. As casas não têm as suas documentações. E vira e mexe, o Poder Público pauta isso. Ele pauta porque nós não pagamos IPTU, pauta porque de alguma forma acha que ainda existe alguma dívida da população, sendo que já faz 32 anos. E a gente não quer mais ficar, as pessoas não gostam de ficar confusas principalmente nesse processo. Ainda que a maioria já se constata que a casa é dele de fato. Mas ela tem esse papel que é interessante por causa da busca da regularização das casas, para informar e consultar a população. Mas também tem esse segundo ponto que é crucial, que é da história. Uma ocupação diferenciária de todas as outras. Uma ocupação do condomínio que ficou abandonada, com problemas administrativos do Poder Público, do BNH da década de 70, ou seja, daquele regime autoritário também, que terceirizou meio que a construção do Centro de Vila e depois abandonou. O vice-presidente da associação, Calé, que participou ativamente desde o começo da ocupação, contou sobre as conquistas para a melhoria da qualidade de vida da população local. A festa foi celebrada com participação principalmente dos jovens do bairro com brincadeiras. E também foi feito um grafite com o nome do bairro para comemorar a data. Um dos grafiteiros é Everaldo, que junto da associação disponibiliza a oficina de artes e cultura para a população local. E aí, no meio desse processo, a gente teve um ateliê aqui, em Centro de Vila também, que acabou sendo uma referência. A gente estava aberto todo dia, tinha uma molecada lá depois da aula, aprendendo um pouco de grafite, novas técnicas. A gente trouxe muitos artistas de fora para pintar aqui e acabou ficando conhecido como o bairro dos cinco zonas, porque a gente pintou muito, a gente tem muitos painéis aqui. É difícil você entrar em alguma rua e não dar de cara com algum painel que a gente desenvolveu, que a gente trouxe alguém para ter essa experiência aqui. E aí a gente tem esse bairro como um filho nosso, no sentido de a gente conseguir decorar ele o máximo possível com o grafite e com os eventos que a gente desenvolve de uma forma social, porque não só o grafite, mas também tem outros objetivos de agregar à população.